Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Tudo em ordem? Tranquilo? Vamos lá para mais um vídeo de hoje, vamos falar de uma chegada que todos estão ansiosos aí, que vai ser a nova picape que vai ficar abaixo da Ford Range. A Range vai subir um nível acima e essa nova picape vai ficar no lugar dela, que vai ser a Maverick. Maverick é o nome dado aí, é um carro antigo da Ford, mas eles renovaram esse carro agora em uma picape, né? Ela vai ser lançada aí primeiramente nos Estados Unidos e aqui no Brasil vai estar vindo com versões mais caras, mais reestilizadas, mais recritadas. Em poucos meses aí, né? A montadora já arquivou aí mais de 100 mil reservas para essa picape, atraindo aí antigos proprietários de Fusion e Export e Focus. Enquanto a Ford Maverick deve desembarcar aqui no Brasil somente em 2022, importada aí pelo México, né? O modelo já aparece no site oficial de vendas aí da marca nos Estados Americanos. Na aba aí no site Novos Modelos, junto com a Nova Transit. Na página da marca aí, né? Já pode ter um título escrito aí como a família, raça forte e está crescendo. A Ford Maverick está numa estratégia aí da montadora, dentre os mais vendidos da marca, que é picapes, né? Ela está tirando aí seus modelos mais básicos de linha, trabalhando somente com SUVs agora e picapes de média e grande porte. Ou seja, nada mais de carros simples, né? Como o Ford Ka e Kamai, que esses carros já não estavam dando grandes lucros para a montadora. A página aí no site já afirma que vai entregar uma grande potência, vindo aí com um propulsor híbrido 2.5 de 193 cavalos. Capaz de fazer aí 17 km com litro e isso em uma picape pesada, hein? Isso na versão de entrada, custando aí seus 19.995 dólares, convertendo diretamente para o real, que dá seus 105 mil reais. Porém, aqui no Brasil é leve chegar, né? Como com seu motor aí equipado com o 2.0 EcoBoost Turbo de 253 cavalos. Vindo aí com 38 kg de forçamento, acoplado aí com um câmbio automático de 8 velocidades. Pode adotar aí um sistema de tração integral. A Maverick Turbo vai estar vindo aí com um preço de 21 mil dólares, que vai dar seus aí na faixa de 108, 109 mil reais, convertendo diretamente para o real. Na versão somente dianteira, que vai ser a XL, que vai estar vindo aí com a central multimídia de 8 polegadas, Android Auto e CarPlay. Faróis de LED e frenagem autônoma. Porém, vai vir aí com muitos carros de Estados Unidos vêmia que são pelados, que é roda de aço, maçanetas pintadas de preto e espelhos retrovisores também pintados de preto, que é a versão pelada aí. Considerando aí que a Ford vai trazer somente a versão exclusiva vindo aqui para o Brasil, que é a mais equipada. Nossa aposta é que o Maverick chega aqui no Brasil com a sua versão mais completa, sendo ela a XLT, assim como veio o Broke Sport para o Brasil, né? Vai ser a versão 2.0 tração integral. Fazendo valer aí o raça forte, como dizem no site. Esse carro já vai estar valendo aí na marca dos 30 mil dólares, chegando aí, convertendo aí na parte dos 156 mil reais, mas vamos esperar aí que contributos e outros encargos aí já vai estar chegando aí por volta dos 200 mil reais. A versão mais completa vai acrescentar aí ar-condicionado Dual Zone, rodas liga leve, chave presencial, ajuste elétrico para o banco do motorista e tela digital aí de 6,5 polegadas no centro do painel de instrumento. O único opcional lá fora vai ser o Ford Copilot 360, que vai agregar itens aí como monitor de ponto-segue. Eu comentei que vocês já saíram dessa caminhonete, se vai pegar bem aqui no Brasil, vai ficar no lugar da Ford Ranger e a Ranger vai mudar um passo para cima. Todos os motores agora são vindo com o V6 para acompanhar a Volkswagen Amarok, né? Pode ver que a Hilux já está vindo com 280 mil reais, M200 também, então comenta aí se ela vai ficar quase como concorrente aí da Toro, né? E da nova Tarok que vai estar vindo aí também. Então compartilha aí com seus amigos, curte e comenta, beleza? Valeu!